Olá, pessoal! Eu sou o Carlos Armit e você está assistindo ao meu canal Astrologia Sistêmica. Gente, ao que tudo indica e pelo que a polícia apurou, o Flávio Migliasso tirou a própria vida e deixou aí uma carta que traz muita reflexão para o momento. Já não bastasse as dores que nós estamos vivendo com essa questão do coronavírus, onde você vê aí mais de 7 mil mortos, segundo os dados oficiais que são sabidamente subnotificados, quando comparado com os cartórios, que já atestam em aumento de 173% nas mortes, estão fazendo as contas, se a gente pegar esse valor e jogar nos 7 mil, nós já passaríamos já de mais de 20 mil mortos no Brasil, que não estão sendo notificados. Como se não bastasse essa tragédia toda, nós temos a perda melancólica, difícil, de um ícone da cultura, da arte, da beleza, da alegria no país. E alguém que se vai relatando uma profunda dor para com a situação da humanidade. Ele fala textualmente que a humanidade não deu certo. E ele aponta esse tipo de gente. Embora ele não fale textualmente, mas está claro que é toda essa barbaridade que nós estamos vendo no nosso país. É esse pessoal que dissemina o ódio, que dissemina a desavença, a perseguição, o preconceito. Enfim, todas as coisas que reviram as nossas vísceras quando a gente vê e a gente não consegue ficar calado diante dessas coisas. Uns partem para indignação. Aquilo que eu estava falando no meu outro vídeo, aqueles que têm mais patas vão dar coice. Mas outros tomam isso numa dor muito profunda, que fica calando no mais profundo da alma. E numa pessoa que já está numa certa idade, 85 anos, quando o corpo já está ao quebrado, é um corpo que já não consegue mais responder da forma como a gente gostaria. Porque uma pessoa que sempre representou a vida, sempre foi muito pró-vida, pró-alegria, é muito difícil uma alma ficar encarcerada nessas condições e assistindo a um cenário dantesco, como nós estamos vendo no nosso país. Então isso torna o luto, o pesar, muito mais difícil e com um amargor difícil de engolir. É muito difícil de engolir isso tudo. E isso nos remete à nossa posição aqui agora. O que nós podemos fazer diante de mais isso que acontece às nossas vistas, que acontece como recado para que as nossas almas parem um pouco para refletir e absorver esse aprendizado. No ponto de vista sistêmico, a questão do suicídio é uma coisa muito complexa. Aliás, ela é complexa em qualquer disciplina que se vai estudar a questão do suicídio. É muito complexo. Mas no campo sistêmico a gente sabe que as pessoas que são levadas a tirar a própria vida, muitas vezes, na maioria das vezes, fazem isso em nome de uma história lá atrás, de alguém que também já praticou, já se excluiu do seu sistema. E aí um descendente toma essa dor e carrega essa dor ao longo da vida toda e que faz com que essa pessoa, em algum momento, vá seguir o mesmo destino. Ela é tomada a serviço do sistema familiar para repetir o mesmo padrão. Por um amor, por uma espécie de amor cego, em relação ao ancestral que tenha tirado a própria vida. Eu já atendi dezenas de casos de mães que perderam filhos por suicídio, ou que perderam os pais por suicídio. E sempre ali você vê alguma conotação sistêmica, alguma conexão com alguma história antepassada, em que houve algo parecido. Mas no caso do Flávio Migliasso, não me parece que seja essa a questão. Porque ele sempre teve um lado bastante expansivo na vida, que é bem diferente das pessoas que carregam uma dor desse tipo sistêmica e que sofrem a vida toda. O caso dele é bem diferente. Me parece que ele desemboca realmente no final da vida com uma grande decepção com a humanidade, uma grande decepção com os seus pares. Isso é algo que entristece muito, porque às vezes nos dá um desalento de você ter vivido uma vida toda, ter produzido, ter passado por grandes desafios e ter vencido esses desafios, e de repente você chega no final da vida, quando você mais precisa das certezas de que valeu a pena, você acha que tudo deu errado, que a humanidade deu errado, que aquilo que você fez talvez não tenha contribuído, mas na verdade contribuiu, e ele talvez não tenha conseguido naquele momento de dor perceber a contribuição dele, mas o fato é que desembocou-se ali numa decepção muito grande com a humanidade, com a vida, e esse é o fosso de desesperança mais complexo que alguém pode se encerrar, e a gente espera que isso não aconteça. E para que isso não aconteça, nós que ficamos aqui, como eu falo, nós que ficamos para trás, ficamos deixados aqui, nós temos que nos remexer, nós temos que mexer, remoldurar a nossa sociedade, e lá nos alicerces de tudo e de todos, e produzir uma mudança de substância, uma mudança de conteúdo, porque senão a nossa civilização, ela está fadada a um fim desastroso. Tudo aponta para isso. Não adianta dorar a pílula. A pandemia é apenas uma das situações pelas quais nós vamos passar nos próximos anos. Chegou o momento da humanidade crescer, e ela vai passar por gargalos cada vez mais complicados. Nós estamos passando por um gargalo agora, e muitas pessoas estão se perdendo nessa passagem. Virão outras. Como que nós vamos fazer isso? Como que nós vamos passar por isso? Como é que nós vamos nos orientar? Na grandeza do momento final, no seu momento final ainda fica a grandeza, e Flávio Migliasso deixa a chave na sua nota. Cuidem das crianças. É ali que nós temos o celeiro fundamental, se a gente quer fermentar uma nova humanidade. é olhar para as nossas crianças. Porque, de uma certa forma, nós já estamos vendidos para esse sistema, nós estamos presos pelas nossas seguranças e conveniências, e muitas vezes a gente fica indignado com o que acontece, mas nos vemos também presos nos mesmos tentáculos que nós apontamos como sendo aqueles que estão produzindo dor e desespero. e às vezes a gente não se sente com força de romper com isso, porque o preço pode ser alto demais. Nós nos vendemos demais, nós nos mesclamos demais com toda a mediocridade, a crueldade, a estupidez que é o nosso sistema político, econômico e religioso. Nós fazemos parte, infelizmente, dessa nojeira toda. Mas as crianças, elas têm ainda toda uma vida pela frente. Existe a possibilidade da gente traçar um novo caminho para que a gente não tenha pessoas se retirando da vida e dizendo que a humanidade não deu certo. Talvez exista, em algum momento nessas crianças, uma partícula que venha a se desenvolver, que venha a contagiar todas as outras e elas consigam seguir um caminho diferente desse caminho sombrio que nós estamos seguindo. Mas, para isso, nós precisamos dar a chance para essas crianças expressarem o que elas trazem nas suas almas e não simplesmente abafarem, abafarmos isso com mais programação moral, com mais programação religiosa, com mais preconceitos. Nós não podemos matar a alma das nossas crianças por meio de uma educação retrógrada, por meio de religiões castradoras e por meio de uma competitividade sistêmica, uma competitividade econômica que venha a transformar as pessoas em adversários e não em humanidade, em família. É isso que nós precisamos olhar. E, para isso, nós temos que mudar todo o nosso sistema educacional, nós temos que nos resguardar de todas as formas para impedir que o fascismo, que as posturas genocidas, que as defesas pelo não direito, a defesa pelo autoritarismo, a castração das liberdades individuais, sejam combatidas como algo, um ponto fundamental da nossa sociedade, que não se permita, não se permita em momento algum aquele tipo de espetáculo bizarro que acontece na praça dos três poderes todos os domingos. Para isso, a gente tem que fermentar uma nova humanidade. E aí, eu falo diretamente com você, meu companheiro professor, minha companheira professora. A gente tem que mudar a nossa forma de olhar para os nossos alunos. Primeiro, a gente tem que saber olhar nos olhos deles e saber que muito mais do que um repositário de conhecimentos de química, física e matemática ou alguém que tem que passar no vestibular ou ter uma profissão para se encaixar no sistema, nós temos ali uma alma abrigando aquele corpo. E aquela alma tem necessidades que muitas vezes a escola não está nem olhando, nem tendo consciência e muito menos recursos para satisfazer essas necessidades. Só isso já impõe a necessidade de uma revolução e de uma reorganização de todo o sistema educacional. Nós temos que sair da nossa caixinha e sair da posição conservadora de que a gente tem que enfileirar alunos, torná-los silentes e recebendo conteúdos que muitas vezes não têm nenhum significado para a vida e que não vão ajudá-los em nada na jornada que eles têm que fazer nesse planeta. Enquanto as escolas não se tornarem uma semeadura da esperança, uma semeadura do bem, uma semeadura do amor, acima de qualquer visão religiosa, política, econômica, enquanto nós não nos despirmos dos nossos conservadorismos, do nosso ranço autoritário enquanto professor, enquanto nós não abdicarmos da nossa necessidade de controlar o outro, de controlar corpos e vontades dentro de uma escola que mais parece uma prisão ou um quartel-general, enquanto a gente ainda não nos livrarmos dessa necessidade de transformar as escolas em regimento de exército, que é justamente a origem dela, remonta a isso lá na Prússia, enquanto a gente não demolir essa estrutura escolar que está aí, enquanto nós, professores, não fizermos uma revolução interna, não mudarmos a nossa perspectiva em relação ao que são as crianças, que são os nossos alunos, e tomá-los como almas que vieram a nós para que a gente encaminhe para a vida, mas não programe eles para a vida. A gente não vai ter uma humanidade para a qual não se vá se decepcionar lá na frente. A chave que o Flávio Migliassi deixou, cuide das nossas crianças, acho que é o testamento mais belo que alguém poderia deixar no seu minuto final. E eu acho que é a frase que nós temos que colocar no nosso coração e deixarmos isso crescer, nesse momento de crise planetária, em que a humanidade está enfrentando o seu maior desafio dos últimos tempos. Nós temos que olhar e cuidar das nossas crianças, eu já disse isso num vídeo lá atrás. Se furtar esse trabalho, essa tarefa, é condenar a nossa humanidade a outros gargalos muito mais catastróficos que estão programados aí. Talvez seja essa a nossa saída, muito mais do que vacinas, tratamentos, novos modelos, é olhar para a criança e construir a partir dela uma nova humanidade, onde esse ranço fascista seja completamente jogado de lado, preterido, onde as crianças sejam a favor da vida, do amor, da diversidade das pessoas, diversidade cultural, da diversidade sexual, do respeito ao outro, do abrigar o diferente, acolher o diferente. Esse é o verdadeiro fermento que nós temos que estimular para que a gente possa ter uma humanidade lá na frente que não venha matar os outros de decepção. é a nossa tarefa. Não podemos mais perder tempo. Temos que começar a partir de agora essa revolução da alma na nossa humanidade. Esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e se inscreva aqui no canal se você não se inscreveu, ativando o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo e um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho